Olá meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal, meu povo Não esquece de like, se inscrever aqui embaixo e bora pra mais um vídeo Começando o vídeo de hoje, gente Hoje é aniversário da Paula E a gente vai fazer uma surpresinha bem singela pra ela Só que eu preciso me arrumar que eu vou me trocar Que a gente vai daqui a pouco A gente vai gravar tudo pra vocês, a gente só vai comprar um bolinho pra ela Espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog, então bora com a gente Gente, hoje é aniversário da Paula Mãe Pai, deixa eu falar com a minha mãe aí Mãe, o Cano queria comprar um bolo pra Paula Só que o Cano nunca sabe fazer surpresa E a Paula sempre fala que sempre desconfia Aí ele combinou com o Victor pro Victor Chama ele pra falar que... Que vai sair pra fazer alguma coisa Ele não sai pra comprar o chinelo, mas a Paula vai desconfiar Aí eu queria ver se não dá pra você e meu pai irem lá comprar esse bolo Pra gente cantar um parabéns pra ela Porque ela falou que depois ia vir aqui Se a gente não tiver aqui, ela vai desconfiar Ah tá, mas eu vou lá pra subir, tem um papo pra usar É, compra o bolo Pra gravar Vocês vão agora, agora? Agora, agora Então eu vou descer pra ir com vocês, peraí Controlar no estacionamento Tá bom, tchau Então gente, como eu queria ver com vocês o aniversário da Paula E o Victor e aí junto ao Cano só que a pouco vai desconfiar É, o Cano queria que eu chamasse ele pra falar pra gente pra algum lugar Mas, essas irmãs são ligeiras Então aí, eles vão lá os três, né E aí, acho que o Victor vai lá pra gravar Mas, aí é isso gente, é isso Quando chegar o Victor vai agradecer pra vocês A gente vai contar um parabéns pra ela Eles, a Lili também vai Eles estão no quarto, literalmente, da frente Então vamos sair bem de fininho Pra eles não ouvirem Corre, corre 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 pra eles não ouvirem a gente Vem, vem É segredo, a tia Paula não pode ver Inclusive eu vou avisar o Cano Que o plano era, né, eu chamar ele Mandar mensagem aqui Vem, Lili Vou mandar mensagem pro Cano Ele tinha me chamado, ó Eu falei que ia tomar banho, enfim Mano, deixa eu te falar Mudança de planos Opa, não, cliquei no andar Eu vou lá com a Maísa e com o Paulão Tá Bom, gente, já tô aqui com o pessoal A gente tá indo lá comprar o bolo pra Paula Assim eu acho que ela não vai desconfiar, né Até a Lili tá indo junto Dera essa missão pra você, hein, Paulão Dera aí, vamos ver Bora lá O que a gente vai fazer? Pegar o bolo pra tia Paula Pra ter visitado, tá aqui Então parabéns Ah, isso aí Você acha legal isso ou desse? Não A sodie, né, propaganda Mas a Paula só come bolo da sodie A bicha é enjoada Vamos ver os sabores que tem aqui Vamos ver Delícia de leite A francesa Morango com leite condensado Maracujá Hum E aí, qual que é a cara dela? Nossa, não sei se esse que tem isso Pra bolo dela Esse aqui é o meu vet É, ele tá recomendado Não, não é o básico É, se tiver ninho com morango Essas coisas assim Esse aqui é o Delícia de Ninho Serve de 600 pessoas Esse aqui Sim Delícia de Ninho Delícia de Ninho? Ah tá Não tinha ouvido Delícia de Ninho Ah E esse aqui? Preto e branco Esse Delícia de Ninho é... Tem morango ou é só leite Ninho? Ele é tipo Mousse branco com leite e pó É Como é que faz? É levar um inteirinho desse? De Ninho mesmo ali, gente Porque não tem erro Ninho com morangos e tal, tal, tal Enfim, né? Bora levar e armar a surpresa Eu vou chegar tranquilo Gente, operação surpresa A gente vai todo mundo ir pro quarto da minha mãe Porque o bolo tá aqui Gente, minha mãe, meu pai e o Vitor Foram lá na Sodie Porque a Paula só gosta do bolo Da Sodie, entendeu? Comprar esse bolo Tá aqui Vou chegar aqui no quarto da minha mãe Pair o bolo pra comer Nossa, quarto gelado, mano A dança do macaco velho Acorda, homem Olha o bolo, gente Gente, esse bolo é muito pequeno Eu sou de esse, você não sou de E, né? Meu bem, não é pra achar a pança, não Não, não, não Olha o lado de chocolate Que vasão é essa? É, Paula Eu acho que ela vai... Não achou dela? Não deixa esquecer de levar o... Nada Comprou no milho hoje Mano, se vocês saberem como esse milho é gostoso Que milho? Que milho? Milho de galinha? Que milho? Cru? Quer abrir pra experimentar, pode abrir Ele é frito? Não, ele é torrado, igual castanha Que milho? Olha, nunca com milho Mas esse milho é muito ruim, sério Gostoso, ó É, eu gostei Ah, eu gostei, né? Vai direta Vai lá Vamos pedir o cabelo Ainda mais eu tô se trocando Vocês enrolam demais Oxi, vocês nem falaram que tá aqui Eu tô esperando Não, é a vez Eu desci aqui, já tava... Eu falei, vou descer Parabéns pra vocês Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora fala nada Tudo 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 É bênção É bênção É bênção É bênção É bênção Vitória 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 A Le Lu Un Le Le Vamos lá, Dourinhos, pra vocês A minha amiga Eu vou dar O O Ela já chegou brigando com a gente Nossa, mano, dando biga, né, gente? Agora eu perdão vocês. Olha a garota ali, mano, no carro não tá no mesmo lugar. Falei, puta, mano, quer ver se eu confiar, mano? Não, no mesmo lugar, pô. Não, e boa notação. Ó, gente, vamos comer aqui o bolinho pra gente ir direto e jantar, que a gente vai sair pra jantar hoje. Vemos aqui, gente, numa ferinha de artesanato, que é o povo que gosta de uma ferida de artesanato, viu? Nascível. Minha mãe tá doida desde ontem pra vir aqui. e vivemos aqui hoje. É bem em frente ao lugar que a gente já vai jantar mesmo, então, várias coisinhas, ó, gente. Mano, ela acredita que a gente conseguiu pegar um boneco aqui na bonequinha. A própria amor. E ela bem queria. Eu quero querer rosa, tá? Agora, Lizzy. Mano. Mano, eles são 600 até no colégio. Não, mas eles são 100 reais aí, não. Já foi, né? Olha, eles são, quando é meio cedo nessas máquinas. Ele ainda conseguiu pegar um meu pai, mano, do céu. Tá feliz? Essa daqui gosta de uma lojinha. Essa gosta. Bonito. Curti. Já vai sair com comprinha, né, amiga? Não resistiu, né? Você também, mãe, vai comprar? Sim, das viagens. Pessoal mais controlado, eu e a Neide, né, Neide? Exatamente. Tô bem de boa aqui, só observando as duas. Eu gosto de comprar. Eu compro, você pago, ok? Espertinha. Gente, viemos jantar aqui numa filhinha que a gente veio de jantar ontem, só que ontem eu não gravei. É uma filhinha muito legal, que tem vários lugares pra você comer. Vários, tipo, food truck, sabe? Vários, vários. A gente vai comer nesse aqui, ó, de macarrão. Mas, gente, não sei se você imaginam, ele tem comida mexicana, tem hot dog, aí tem comida de camarão, a gente foi uma ali de sorvete na chapa ontem, enfim, eu mostro pra vocês. Gente, agora eu vou comer meu macarrãozinho que chegou. O que é o tente? O tente vermelho, o tente vermelho, viu? Lasanha? É, da pequena. Ah, o macarrão da pequena. Aqui é isso. Chegou o seu macarrãozinho, deixa eu ver. Estamos aqui tomando sorvetinho, quer dizer, vamos pedir ainda, né? É aquele sorvete na chapa. Geralmente tem em shoppings, em lugares assim. É bem legal a forma que ele é frio. Gente, muito legal esse sorvete na chapa, né? Deu e seu. Vai dividir, porque você nunca come inteiro. Lilita, ela ama ver o processo. Oi! Gente, fizemos um ensaio fotográfico aqui no mar, na praia. A Ney Jossis ali. Terminando de fazer o ensaio de fotos. E aí viemos aproveitar. A gente aproveitou um pouquinho lá na praia. E agora a gente tá aqui aproveitando a piscina do hotel. Hoje não tem passeio. Então a gente tá aqui de boa. Gente, eu gravei pra vocês hoje cedo que a gente tava fazendo foto com o fotógrafo, né? A gente ficou um pouquinho aqui na praia, na frente do hotel. Porque hoje não tem passeio. Almoçamos e agora as fotos ficaram prontas, né? E aí eles venderam as fotos pra gente. Eu vou mostrar pra vocês que lindeza que ficou as nossas fotos. Eu peguei as fotos digitais, né? Olha isso. Do Victor. Olha isso. Eu, o Victor e a Lili. Nós dois. Olha que linda essa daqui, gente. Nossa, da nossa família. Que coisa linda. Aí a gente comprou essas fotos. Foi 20 reais cada uma de tal. A princípio, gente, a gente ganhava um barquinho do hotel grátis, né? Você vai lá tirar foto. Só que aí eles já fazem o ensaio pra te vender, entendeu? Então a foto a gente ganhou do barquinho aqui do hotel. Só que aí eles aproveitam pra vender as fotos pra você. Já pagou o barquinho, né? Aí a gente comprou essas fotinhas aqui. Aí agora acho que a gente vai lá pra Praia de Ponta Negra. Porque a gente não tem passeio hoje, então a gente tá aqui meio que sem fazer nada. Agora são... Agora são uma e meia da tarde. Vamos pra Praia de Ponta Negra e eu vou gravando pra vocês. Gente, adivinha, hein? Põe uma cara de palhaço aqui na minha cara. Não gravei nada do resto do dia. Vocês acreditam? A gente acabou indo que a gente foi pra Praia de Ponta Negra. Mas a gente foi muito tarde. E a maré tava muito alta, muito agitada. Então a gente não conseguiu aproveitar nada. Andamos um pouquinho ali pelo centro de Ponta Negra. Aí o que a gente fez? Aí, gente, a gente foi visitar um familiar do Assis. Porque assim, gente, o Assis, ele é daqui, né? Ele nasceu aqui em Natal. Só que fazia mais de 40 anos que ele não vinha pra cá. Só pra vocês terem uma noção. Então ele foi visitar uns parentes dele aqui. A gente acabou indo ficando um pouquinho lá. Conheceu o pessoal. Depois a gente foi jantar. E pronto. A gente não fez nada, gente, de útil pra humanidade hoje. Só que amanhã a gente acorda 5h50 da manhã. Porque 6h30 tem passeio. Eu vou gravar tudo pra vocês aqui nesse vlog. A gente vai fazer um passeio muito legal. Vamos acordar muito cedo. Agora são... Só pra você ter uma noção. Agora são 10h da noite. Ó. Tá dando pra ver aí, ó? 10h da noite. E amanhã a gente acorda 5h50. A gente vai estar de pé. Então amanhã eu volto pra gravar tudo aqui pra vocês o nosso dia. Espero lembrar e não esquecer de vocês. Então até amanhã. Tchau! Bom dia. Acordei, mas não recomendo. Agora são 6h05 da manhã. Acordei 5h50 pra poder me arrumar. Mas já estou pronta. Adelie tá dando trabalho pra acordar. Não quer levantar. Tô aqui acordando, acordando. Não quer levantar. Só que, gente, o que acontece? O moço da recepção do passeio... O moço do passeio vai passar na recepção 6h30. E o café da manhã começa às 6h30. Então a gente vai ter que enfiar um pão na boca e sair correndo. Espero que ele se atrase uns 15 minutos. Pra gente conseguir tomar café da manhã. Que a gente não vai conseguir. Só que aí eu já me preparei, né? A Lili já comprou... Já pedi... Ontem minha mãe saiu pra jantar mais tarde. De pedir pra ela já comprar uma bolachinha pra Lili. Porque caso não tenha tempo de tomar café, pelo menos a criança se alimente, né? E aí a gente se vira. Então eu espero que dê pra tomar café. Porque se não der, meu amor... Eu vou ficar mal humorada. Que eu com fome não dá certo, gente. Já tô aqui pronta. Eu tô com o biquíni todo preto hoje. Com essa coisa aqui. Que é essa coisinha aqui preta. Passei uma make básica. E prendi o cabelo, gente. Porque tá muito calor, entendeu? E quando chega lá o sol. Porque não dá. Tá muito quente. Gente, vocês não sabem o que que aconteceu. Olha isso. Olha pra vocês que o moço do passeio ia passar 6h30. Ele passou e a gente tava tomando café. Minha mãe trouxe um prato de tudo. O café da manhã. E aí, tá fazendo um bom café da manhã? Cadê seu pratinho, mãe? O pratinho da palice lá. Tá, pai. Segura a cor. A outra aqui, Maria. Cadê o outro, hein? Olha lá. Um prato, gente. Que restaurante. Minha mãe trouxe. Vão devolver, óbvio, né? Na hora de voltar. Mas, mano, o moço chegou. A gente só tinha feito os pratos. A gente montou os pratos bonitinhos. O moço, cheguei. Eu enfiei o frango no pão. Comi. Deixei o outro pão lá. Deixei o suco lá. Até o menos um pão eu comi. Mas o moço falou que lá vai ter café também. Então, menos mal, né? Gente, agora sim vamos tomar café da manhã. Chegamos em Perova já. Olha que vista linda ali, ó. A gente vai tomar café pra ir pro nosso passeio. É pra aqui, né? O papai tá vindo aí, pai. Gente, chegamos aqui. Como é o nome? Daqui, amiga. O papai tá vindo aí, pai. Arrasto do Rio Fogo. E é isso aqui, gente. A gente tá no meio do mar. E é raso, tá? A costa tá lá atrás, ó. A gente vê tudo isso daqui de lancha. E aqui a maré tá baixa. E depois ela... A maré aumenta, né? Ó, agora a gente chegou. Gente, olha que linda essa água. Não vou conseguir gravar com a câmera. A gente tá gravando com o celular. Não sei se a imagem tá boa. Porque tá numa capinha prova d'água. Porque com a câmera não dá pra gravar aqui. Porque a gente vai descer. E aí, não sei se vai dar pra gravar. Mas se tiver ruim, gente, espero que vocês entendam. Porque o celular tá na capinha. E aí, eu não sei se tá boa. Espero que esteja. Porque eu também sou muito perfeccionista. Gente, tamo descendo aqui da nossa lancha agora. Descei. Descei, descei. E aí, ó. A gente tá aqui no Rio do Fogo. Carrofaços, carrofaços. E aqui, gente, o que eu vou fazer pra vocês é no meio do mar. É no meio da água. A gente andou ali na costa. 15 minutos de lancha. Chegamos aqui rasinho, gente. Só que aqui chega até 4 metros de profundidade. Mas agora pra maré é baixo. Dá pra aproveitar super. Gente, olha essa água. Água cristalina, maravilhosa, gente. Lindo, né, amor? Que lugar lindo. Muito demais. Parece barriga, gente. Gente, aí a lancha jogou tudo água na minha cara. Eu passei rímel. E meu rosto ficou tudo preto. Tentei tirar aqui com a minha roupa. Um pouquinho da maicard. Tava tudo preto na minha cara, gente. Agora a gente vai tirar fotos com o fotógrafo. Fazem as fotos de baixo d'água. Porra! Tá gostando, Lili? Gente, vamos almoçar nesse lugarzinho bem gostoso. E aí é que tem o rio, ó. Acho que eu gravei pra vocês. Gente, almoçou? Os velhos fazem o que depois do almoço? Já deita pra tirar aquele cochilo prévio, né? É o carrapicho? Deixa eu ver. Olha lá, né? Por isso que tem que ficar de chinelo. Viu? Tem que ficar de chinelo. Tem que ficar de chinelo. Tem que ficar de chinelo. Agora a gente vai no de cama, né? Já que eu ando assim de lado. Nossa, gente. Tô com medo de carrapicho. Enfim, agora a gente vai lá pra banheira do Rio. Aproveitar um pouco. Temos mais umas duas horas aqui. Já estamos no hotel, gente. Já são cinco da tarde, fizemos o passeio. Amanhã é o nosso último dia livre aqui em Natal. Porque a gente vai embora amanhã segunda. O nosso voo é na terça-feira, às seis da noite. Vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda. Só que o dia de segunda-feira eu não vou gravar pro vlog. Eu vou gravar tudo pro meu Instagram. Então se você quiser ver, ainda dá tempo que eu tô postando esse vídeo na segunda, né? Eu vou postar às seis horas. Hoje é domingo. Vou postar amanhã ele. Então se você quiser ver o dia de segunda-feira, eu acho que a gente vai em um parque aquático, gente. Acho que a gente vai em um parque aquático. E aí eu vou gravar tudo pra lá pro meu Instagram. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, gente. Essa saga da nossa viagem gravei pra vocês. Três vlogs completos, super legais, que eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Foi todos postados em tempo real, gente. Gravei com todo carinho pra postar pra vocês. Editando, né? Pra poder sair em tempo real. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esqueçam de like que tem aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vlog. Tchau!